o alfa é chato em mas ela foi xp e se vê que ela foi xp é chato contra esmeralda nossa na verdade é muito bom contra esmeralda mano e o nome de velho da lancha você gosta de um beisebol beti meu deus o bolsonar fazendo ele é mais velho que eu o nosso cara é novo velho não eu que sou velho mano e aí bolsonaro graças a você que fez o ele aí ó comprei até a placa de captura braba fi e a placa de captura braba eu tenho que parar de começar o no blue cara que saco ó ó como é que a imagem tá fluida maluco 60 fps mano olha que eu comprei uma é o gato eu nunca pensei que eu ia ter uma é o gato mano essa placa é cara para tirar a desgraça ela é 1.200 conto nova e eu tenho 23 anos por e a farsa vai perder vai morrer eu ia até ajudar ali mas tava sem pula falei ah e ela voltou para morrer velho eu não vou não ele dá dano real early game esse corno então cara mas eu vou falar que na moral primeiro eu não curto nome de duas sílabas não acho nome de duas sílabas legal tá ligado tem alguns que são da hora tem alguns que eu acho da hora mas nome de duas sílabas eu já acho chato tá ligado e se o nome for comum demais é o que eu falei né se você se você falar que se chama enzo kawan puta que pariu menor não dá não tá ligado nada contra os enzos e aos kawans se quiser me mandar dinheiro tudo bem eu aceito muito tá bom aliás mano tava muito baixo discorde no vídeo vou aumentar um pouquinho vocês não estavam ouvindo a gente pelo menos no vídeo que eu editei hoje não tava né eu 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 particularmente hoje eu 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 acho que nomes exóticos eles são da hora tá ligado eu já curto assim um nome mais mais voltado pro exótico macho chato não sinceramente deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho um meu deus só não porra pelo amor de deus na calça só me colocou a gae em vitor mano ela conseguiu achar não o seu nome virou vitor viu vitor maluco se você não sofre bullying na escola, eu não me chamo Rick Sanchez, tá ligado? Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem. Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano. Se você se inscrever, é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí, que é uma loja de diamantes, que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia, o patrocinador de diamantes custa 10 reais no jogo e na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu link tá na descrição e também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar e deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia às 18 horas menos no domingo, beleza? Então é isso. Fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Ainda bem que não é Enza, ainda bem que não é Enza. E aí, Raíssa? Valeu pelo like, tamo junto. E aí, Raíssa? E aí, Raíssa? E aí, Raíssa? E aí, Raíssa? Eu vou, hein? Eu vou, hein, Rafa. Eu vou, Rafa. Ó, aqui embaixo, ó. Ó, ó. Oxi! Ah, não, ele tomou o Siles. Tá sem dois? Tch, tomei Flameshota. Mas eu não tenho smite. Ele gastou também. Mas ele morre. Ih, o Z2 errado. F, Rafa, isso aqui deu muito ruim, Raíssa. Não queria falar nada, não. Peguei o Blue, pelo menos. Serve. Porra, você tá vivo ainda, meu nobre? Eu cheguei pra ajudar, pô. Nice. Ó, um brinde. Mata o brinde. Matamos o brinde. Matamos o brinde. Mas eu quero que a Carrie morreu, mano. Mas nós estamos juntos. O Z2 é bem ruim, sim. Só que minha mãe ainda não volta muito rápido. Deixava-me livre agora. Wesclay. Nossa, mano. Seu nome tem sete letras e duas sílabas. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor... Como você conseguiu? Por exemplo, o nome do Rafa. Do Dutch também. Que não é Dutch, por sinal. Apesar de que eu não consigo aceitar isso. Ele tem seis letras e três sílabas. Eu gosto da estética de três sílabas. Eu curto, eu curto. Eu não sou dessa vibe de simplificar nome, não. O nome é daorinha assim. Ele é mais complexo, acho da hora. Caralho, velho. Ele curou, velho. Eu tenho que fechar o porta-cura agora. Nossa. Oh, oh. Maniaquizinho. Maniaquizinho do pai. Clipa. Uh. Vai se fuder, velho. Essa cura desse boneco infeliz. Clipa. Porra, eu vou aparecer no clipe gritando. É isso. É isso. Nossa, velho. Boneco infeliz, velho. Ele tem nada. Não tem nenhum sub pra clipar pra mim agora, cara. Qual é? Olha o Bolsonaro fazendo ele aí. O Bolsonaro fazendo ele não tá no grupo dos subs. Ele tá no grupo dos pobres. Olha o Bolsonaro. Você sabe clipar. Você sabe clipar o Bolsonaro fazendo ele. Olha isso, velho. Tomar no cu. Ele curou a vida toda. Não vem porra nenhuma. Esse cara tá plantado para a primeira da torre o tempo inteiro. É, pra elite os efeitos são bonitos mesmo. Olha o tanto de coisa que tem que gastar pra esse cara morrer, velho. Tomar no cu. Vira em mim, vira em mim, vira em mim, vira em mim, meu nobre. Caralho, Rafa. Tomou do... Matamos o Brinde. O Brinde tem que morrer junto, pô. Obrigado. Sei não, F. Como é que ela sai ao vivo? Ela não quer executar, atacou em choque. Ui. Não, ela tá de executar. Nossa, depois dá mó trabalho pra achar o clipe na live, mano. Beleza. Se você tiver suave aí, o clipe pode ser depois da PT. Só pra não perder aí. Nossa, eu vou voltar aqui e eu pauso ela aí. Queria ir na Cagurinha. Cara, o Brinde foi explodido. Uh, baby, baby. Eu odeio Alpha com todas as minhas f***s. Pô, mas você tá contra um counter, né? Aí é f*** mesmo. Deu pra outra. Nossa, Hellzinho é um assassino que não tem erro mesmo, fi. Cê é louco. Boneco fácil, forte. Dificilmente vai ser counterado. Caralho, que bonecão, mano. Vou fazer um tutorial de Hell. Com essa PT aqui. Se eu ganhar, né? Só porque eu falei isso agora, eu vou morrer 8 mil vezes. Ficou, né? F*** lá. Olha lá, ó. Ó. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Eu confio. Tá sem ult. Eu tenho ult. Executado. Mata o Brinde. O Brinde tem que morrer. Meu Deus! O jogo foi na minha! Era pra ir na Kagura! Pela primeira vez, o target automático. Deu bom? O target automático, ele jogou sozinho. Eu ia na Kagura. Meu jogo foi na minha. A Kagura não ia explodir, porque ela tem a 2. Que loucura. Não, não, inacreditável. Não, inacreditável. Inacreditável. Alguma coisa vai acontecer hoje. É um alvo de purificar. É um alvo de purificar, cara. Contra a Atlas, todo mundo pega a purificar. Caralho, é minha! Nossa, fui cacetado! Cadê a minha, cara? Sem... Oh, sem... Sem mortal, hein? Dá desespero. Não, essa build aqui já explode, tá? Não tapa. É, dá pra fazer. Bora jogar o básico, né? Penseando no pain em... Não, 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 não. Caralho, caraca. Cadê a slime? Cadê? Caralho, mano. Que placa boa. Nossa, olha isso. Nossa, mano. A diferença de 30 para 60 FPS é muito brutal, mano. Nossa, que doideira. Então vambora. Vambora! Tem flash, tem tudo, tem um sonho. Oh, eu adoro esse combo. Na moral, Atlas e Hell. Sem zoeira. Cipa é o meu combo favorito do jogo. Cipa é o meu combo favorito desse jogo, é Atlas e Hell. Maluco, Atlas e Hell é muito foda, mano. Eu ainda tentei lutar um pouquinho antes do Rafa e startar, tá ligado? Os caras têm esperado. Valeu pelos 20, meu nobre! Que um dia, caralho! Manda mensagem no privado lá, corno. Pelo amor de Deus, cara. Você já tá no grupo, é só achar o moderador lá com o meu nome, caralho. Valeu pelos 20, meu nobre! É isso. O cara estreou o LivePix com 20, filho. Pode esquecer. Oh, brabo. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais.